E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos falar das duas versões que foram feitas do GTA V Sim, eu não sei se vocês sabiam mais o GTA V, ele foi lançado em duas versões, a primeira versão saiu em 2013 em setembro, acho que dia 27 de setembro, eu não lembro muito bem a data E a segunda versão ela foi saída um pouquinho depois, e essa versão galera, ela possuiu algumas mudanças no jogo mano Pra quem não sabe, foi a versão que foi lançada para a galera do Japão, então saiu uma pro resto do mundo e outra versão foi modificada para o Japão E não adianta você modificar aí a linguagem do seu jogo, que eu já fiz isso, tentei fazer isso e não muda em nada, só vai mudar a linguagem Mas você precisa ter um jogo comprado lá no Japão para você obter essa versão, sinceramente eu não sei se ela saiu a versão para o Playstation 4, Xbox One e PC lá no Japão Não sei, sinceramente eu não sei, mas eu sei que para a antiga geração ela foi um pouquinho modificada Não é muita coisa que eles mudaram, mas eles mudaram algumas cenas mais polêmicas que envolvem bons comportamentos É bizarro, sensualidade ao extremo e violência, bom comportamento, sensualidade e violência Mesmo o jogo possuindo mais 18, que é para maiores de 18 anos, ele veio com essas coisinhas a mais aí Enfim, algumas coisas eu não vou colocar aqui no canal, tá, as versões brasileiras, porque dá censura, cara O Youtube simplesmente bloqueia esse vídeo, sendo que tem vídeos piores aí, né, que ele sequer faz alguma coisa Mas no meu canal existe um sistemazinho, acho que você já viu falar disso aí por algumas pessoas Que se eu postar Peppa Pig, eles vão colocar o cifrão amarelo e depois de dois dias, um dia Eles vão remover aquele cifrão e o vídeo é adequado E esses vídeos sempre vão mal, eles não tem o mesmo desempenho de que um vídeo que não pega Por exemplo, tem vídeo meu que eu postei aí em dezembro Que mesmo de um mês ele está com quase 800 mil visualizações E ele não pegou o ícone amarelo e esse vídeo foi bem recomendado e aceitável Agora quando pega o ícone amarelo, ele pega até uma quantidade de visualização Mas ele perde desempenho, então eu não quero que isso aconteça aqui no canal E acho que a versão mais polêmica que vai ter até nudez Vocês já conhecem, porque vocês devem ter visto e vocês vão ver a versão japonesa aí Que é totalmente family friendly Então vamos para a primeira parte aí, que é o Trevor E existe uma missão aí no jogo que quando o Michael, acho que é a missão onde ele se tortura Aquele cara, inclusive ela está nessa, também nessa listinha aqui Nossa, e quando você chega o Trevor está lá cagando ali né mano Soltando aquele barro atrás de uma lixeira E galera, por incrível que pareça, essa cena ela foi deletada, ela foi modificada na versão japonesa Então se liga aí na versão americana, versão BR Como que está E depois vocês vão ver a versão japonesa O que você está fazendo? Ah, nada Você está tomando um descanso? Por que você importa, hein? O que diabos está errado com você? Ah, eu tenho problemas abandonados Eu vejo um descanso uma vez por semana Você sabe, por que você Sim, bem, você sabe Não tem nada como se encontrar um monte de... Ah, eu tenho que descer com essa coisa, cara Bom, acompanhado dessa... Dessa cena aí Temos a cena em que o Trevor, ele tortura aquele senhor K Senhor J Eu não lembro muito bem o nome desse cara Mas eles resgatam esse cara lá do prédio do FIB E eles torturam o cara E a versão americana mostra o Trevor torturando, batendo nele Já a versão japonesa aí, a segunda versão do jogo que foi lançada Não tem tortura na cena E vocês vão comparar aí as duas imagens, as duas sessões aí Olha só Você sabe, eu estou começando a pensar que... Eu vou cuidar disso Loosen ele Não, não, por favor Eu disse o que você quer Loosen ele Não, não, por favor Não, por favor A antecipação é sempre mais pior Não, por favor Não, por favor Não, por favor Eu estou muito relacionado com a aqui. Eu estou com o Kibnã sem 16 anos, mas eu tenho medo de me fazer essa pessoa. E eu estou muito desculpa. E o que ele foi assim? Eu estou achando... Eu estou achando... Meio, meio... É, meio, meio... Meio, meio, meio... Meio, 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 meio... Meio, 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 meio... Acredito, que foi o mesmo Feliz Azafazhani. Nós precisamos de uma nova adressão do Sr. K, escolha seu instrumento e vá trabalhar com ele. Onde vamos começar, hein, amigo? Wait, o que você está falando, cara? Não! Quem quer? Só me diga o que você quer, hein, cara? Por favor, olha-me, por favor. Sr. K, você tem a preferência? Sr. Phillips, perguntar sobre Tahir Javar. Por que você não me perguntou? Eu sei o que eu estou aqui. Eu fiz o seu próprio teatro. Ele mora em Chumash, na rua West. Isso não foi tão difícil, foi? Você ouviu isso? Ele mora em Chumash, na rua West. Bom, nós vamos mostrar para vocês mais uma cena aí que foi modificada dentro do jogo. Dessa vez é aquela onde aquele maluco lá do Fama ou Desgrama, aquele apresentador do Fama ou Desgrama. Ele está com a Tracy e o Michael lá tentando recuperar a família. Vai e pega o cara e tatua uma... Tatua um órgão masculino. Meu Deus do céu, eu estou falando isso. Um órgão masculino nas costas dele. Já a versão japonesa, galera, isso não acontece. Olha só o que é tatuado nas costas desse mano aí que eu esqueci o nome também. Olha só. Olha só. Meu Deus! Papabare! O que é o pai número 2? Vai pensar sobre isso? Vamos não pegar ele. Isso é um... Isso é uma pedaça limitação, certo? Eu não preciso mais de Hep-C. Stop! Ah, isso é sozinha! Oh, pôo, esse não pegue! Peração, eu peguei! Ah, pôo. 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 Ah, pôo! Ah, pôo que uma câmera ou uma foto que eu poderia... Ah, pôo, eu vou te pegar um olhar e peguei com ela. É isso aí, né? Engraçado né mano, o cara colocou um míssil nas costas do maluco. Enfim, a próxima galera ficou assim bem mais forte com uma nova geração que é você pegar garotos de programas na rua. Quando você pega na versão americana é normal, ela senta em cima de você e ela abaixa a cabeça pra fazer aquele blowjob. Só que a versão japonesa do jogo você não pode ter isso, tá ligado? Não pode, não pode mano, olha só como é que é a versão brasileira. Vou manchar a tela pra não ter problema aqui com o YouTube, o YouTube nem vê essa cena, mas vocês conhecem, sabem né? E a versão japonesa eu vou deixar aí normal aí, que é a família, é pra família. Get in the car. I ain't doing nothing here. People might see. Ok, o que vamos fazer? E aí, eu não peço em frente de uma audiência. E aí, eu não peço em frente de uma audiência. Você quer a experiência completa? Você tem que encontrar um país privado. Nós podemos fazer o que você quiser. Meu rosto se sente bem sobre a sua cabeça. Você gosta de se sentir assim? Outra cena bem polêmica no jogo é aquela que o Franklin, ele faz aquelas missões dos estranhos e doidos. E você tem que ir com o paparazzi lá, pegar algumas coisas, algumas cenas. E uma, eles vão lá num jardim, lá numa casa. O Franklin vai com o cara. E você vê que tem um cara pegando uma celebridade lá, descendo o reio na celebridade. Mesmo se eu colocar o censurado aqui, o YouTube vai atrapalhar esse vídeo, né? E pelo menos o cifrão amarelo eu sei que vai ter nesse vídeo, mas confirmado pela análise manual aí já é complicado. Então eu vou censurar essa parte, vou deixar ela toda borrada. A brasileira, você pode entrar no jogo e ver isso a qualquer momento. Mas a versão japonesa não vai ter problema nenhum. Você pode ver a vontade que não acontece absolutamente nada. Então olha só. Isso é bom, garoto? Eu pensei que... Eu amo você, papi. Eu realmente quero irmos a lugares, eu pensei que poderíamos ser a casada mais adulta. Mas, Justin, você é 21 e eu é 24. Nós só dizemos que somos adultos por porquê de marketing. Isso não é verdade. Ok. Só se você quiser, vai? Estou com medo. Tem alguém assistindo! Oh, papi Mitchell está em uma bolsa, mano. Beverly, muito bom ver você. Não, não, seriously, cara. Cara, é uma barra brancada com essa coisa que isso se preocupa. América do nosso cariça. Cara, ela gosta de cá e puc. Sim, não está ficando em um bumbum. Não, 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 não. Cara, uma foto com essa moncola e estamos em dinheiro. Vamos em dinheiro, cara. Uh-uh. Eu não estou lançando uma tinta de sexo por menos três anos. Seu agente me diz que... O que? Eu achei que isso... Eu amo você, puffy. Eu realmente quero ir para o lugar. Eu achei que nós poderíamos ser a tinta de jovens. Mas, Justin, você é 21 e eu é 24. Nós só dizemos que somos tinta de jovens por porquê de marketing. Tem alguém assistindo. Creepo. Creepo. Eu tenho uma câmera. Você está morto, puffy. Oh, p***. Como vocês viram aí, né? Não tem nada. Mais uma ceninha que foi modificada. É uma que o Trevor, ele vai... Ele sai lá do deserto e vai para Los Santos. Ele mora na casa da Debra, do primo lá do... Daquele doidinho lá que ele... Mano, eu esqueci os nomes e tudo nesse vídeo aqui. Esqueci todos os nomes. Enfim, vocês conhecem. E... Um momento ali, o Trevor, ele abaixa a calça, né? Ele abaixa a calça. E... Na versão americana, ele abaixa a calça. Mas na versão japonesa, não acontece nada, velho. Ele não abaixa a calça. Olha só que coisa. Eu não encontro fácil. E, uh... E, Debra, nós estamos casados, então... Isso é maravilhoso. Mas eu estou com medo de que ela me deixe. Eu quero dizer, esse é o seu lugar. E o fornicado? O Sr. Raspberry Jam? Uau! Uau! Agora, Sr. Raspberry Jam... Ele morreu de uma morte nobre. Ele morreu de uma morte nobre. Trabalha grande alegria a um homem solido. Eu não tenho um pequeno penas. Algumas garotas riram quando... Quando olham para ela. Ah, me veja. Me veja, irmão! Eu não quero... Eu não quero... Eu não tenho nada especial, mas esse garoto tem o trabalho feito, ok? Agora, Wade aqui diz que você trabalha no docks. Sim. Olha pra mim! Você pode... Puxa o seu Johnson, senhor? Ah, Deus. Sim, eu trabalho no docks. E? Alguma coisa, uh... Trevor é um o que? Trevor é um bom cara. Ele é uma família. Você tem filhos, não é? Isso é isso, certo. Sim, Trevor. Mas o que é... Eu não estou com tantas mulheres. Eu não encontro isso fácil. E, uh... E, Deborah, eu... Nós estamos casados, então... Isso é lindo. Mas eu estou com medo de que ela me deixe. Eu quero dizer, isso é o seu lugar. E o fornicado? Mr. Raspberry Jam? Uau! Uau! Agora, Mr. Raspberry Jam... Você morreu na morte nobre. Trabalhando grande alegria a um homem solido. Eu não tenho um cabelo muito grande. Algumas mulheres rirão quando... Quando olhar para ela. Ah, me veja. Me veja! Eu não quero... Eu não tenho nada especial. Mas esse garoto tem o trabalho feito. Ok? Agora, Wade aqui diz que você trabalha na dox. Sim. Olha pra mim! Você pode... Você... Você pode... 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 Ah, Jesus. Sim, eu trabalho na dox. E? Para a gente finalizar esse vídeo, a última cena. Eu não vou mostrar aqui porque essa... Tanto a japonesa vai dar problema. É que é quando o Trevor aparece. Quando o Trevor aparece no jogo, ele tá pegando aquela mulher. Na versão americana, a câmera some... Ela afasta um pouquinho. E aparece o Trevor lá com o bumbum de fora. Com a caixa abaixada. E pegando a mulher, né? Mas na versão americana... Na versão japonesa, desculpa. Ele tá pegando a mulher, certo? Mas quando a câmera... Ela afasta um pouquinho. Ele tá com a calça levantada, mano. Ele não tá com a calça abaixada. Ele tá com a calça levantada. Então... Isso aí foi mais uma cena modificada na versão... Na segunda versão do GTA V, mano. Cara, eu realmente queria essa versão aí pra fazer alguns vídeos. Isso é legal. Mas, enfim. Bom, esse foi o vídeo. Eu não esqueci nada. E é isso aí. Deixa de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal. E até a próxima. Fui!